Aqui estamos estudando o livro O Consolador. É o Espiritismo na sua feição de Consolador prometido pelo Cristo, com aspecto científico, filosófico e religioso, e explicado por Emmanuel durante estudos com Chico Xavier. Psicologia. Os temas serão a experiência dos sentidos materiais, a psicologia a caminho da verdade, desordens mentais, psicanálises, associação de ideias, opiniões opostas, sede da inteligência, o sonho, vocação, loucura, alucinação, influências dos pensamentos bons ou maus. Questão número 42. Como poderemos compreender pelo Espiritismo o preceito da psicologia que afirma a experiência dos nossos cinco sentidos como todo o fundamento da nossa vida mental? Resposta de Emmanuel. O Espiritismo esclarece que o ser humano é senhor de um patrimônio mais vasto, consolidado nas suas experiências de outras vidas, provando que o legítimo fundamento da vida mental não reside de maneira absoluta na contribuição dos sentidos corporais, mas também nas recordações latentes do pretérito, das quais os fenômenos da inteligência prematura na Terra são os testemunhos mais eloquentes. Questão 43. Estabelecendo a psicologia no mundo como sede da memória, do julgamento e da imaginação, as partes do cérebro humano, cujas funções não são ainda devidamente conhecidas pela ciência, retardam a solução de um problema que só pode ser satisfeito pelos conhecimentos espiritistas? Resposta. Distante das cogitações de ordem divina, a psicologia terrestre efetua essa procrastinação até que consiga atingir o profundo estuário da verdade integral. Questão 44. Poderá a psicologia chegar a uma solução cabal do problema das desordens mentais, denominadas anormalidades psicológicas? Resposta. Movimentando tão somente os materiais da ciência humana, a psicologia não atingirá esse desiderato, conservando-se no terreno das definições e dos estudos distantes da causa. Os conhecimentos do mundo, porém, caminham para a evolução dessa ciência à luz do espiritismo. Quando, então, os seus investigadores poderão alcançar as soluções precisas? 45. A psicanálise freudiana, valorizando os poderes desconhecidos do nosso aparelhamento mental, representa um traço de aproximação entre a psicologia e o espiritismo? Resposta. Estas escolas do mundo constituem sempre grandes tentativas para a aquisição das profundas verdades espirituais. Mas os seus mestres, com raras exceções, se perdem na vaidade dos títulos acadêmicos ou nas falsas apreciações dos valores convencionais. Os preconceitos científicos, por enquanto, impossibilitam a aproximação legítima da psicologia oficial e do espiritismo. Os processos da primeira falam da parte desconhecida do mundo mental, a que chamam de subconsciente, sem definir essa cripta misteriosa da personalidade humana, examinando-a apenas na classificação pomposa das palavras. Entretanto, somente à luz do espiritismo poderão os métodos psicológicos aprender que essa zona oculta, na esfera psíquica de cada um, é reservatório profundo das experiências do passado, em existências múltiplas da criatura. Arquivo maravilhoso em que todas as conquistas do pretérito são depositadas em energias potenciais, de modo a ressurgirem no momento oportuno. Questão 46. Como poderemos compreender os chamados complexos ou associações de ideias no fenômeno mental? Resposta. Sabemos que as associações de ideias não têm causa nas células nervosas, constituindo antes ações espontâneas do espírito dentro do vasto mecanismo circunstancial. Essas ações são oriundas do seu esforço incessante, projetadas através do cérebro mental, que não é mais que um instrumento passivo. Questão 47. Por que, relativamente ao estudo dos processos mentais, se encontram divididos no campo da opinião os psicologistas do mundo? Resposta. Os psicologistas humanos, que se encontram ainda distantes das verdades espirituais, dividem-se, então, só pelas manifestações do personalismo dentro de suas escolas, mesmo porque, analisando apenas os efeitos, não investigam as causas, perdendo-se na complicação das nomenclaturas científicas sem uma definição séria e simples do processo mental, que se sobrelevam às profundas realidades do espírito. Questão 48. O espiritismo esclarecerá a psicologia contra o problema da sede da inteligência? Resposta. Somente com a cooperação do espiritismo poderá a ciência psicológica definir a sede da inteligência humana, não nos complexos nervosos ou glandulares do corpo perecível, mas no espírito imortal. 49. Como devemos conceituar o sonho? Resposta. Na maioria das vezes, o sonho constitui atividade reflexa das situações psicológicas das pessoas no mecanismo das lutas de cada dia, quando as forças orgânicas dormitam em repouso indispensável. Em determinadas circunstâncias, contudo, como nos fenômenos premonitórios ou nos sonambulismos, o que a alma encarnada alcança é elevada a percentagem de desprendimento parcial. O sonho representa a liberdade relativa do espírito prisioneiro da Terra. Quando, então, se poderá verificar a comunicação intervivos e, quando possível, as visões proféticas, fatos esses sempre organizados pelos mentores espirituais de elevada hierarquia. Obedecendo a fins superiores e quando o encarnado em temporária liberdade pode receber a palavra e a influência diretas de seus amigos e orientadores do plano invisível. Questão 50. A vocação é uma lembrança das existências passadas? Resposta. A vocação é um impulso natural oriundo da repetição de análogos às experiências através de muitas vidas. Suas características nas disposições infantis são o testemunho mais eloquente da verdade reencarnacionista. Questão 51. A loucura é sempre uma prova? Resposta. O desequilíbrio mental é sempre uma aprovação difícil e dolorosa. Essa realidade, contudo, podendo representar o resgate de uma dívida do pretérito, escabroso e desconhecido, pode igualmente constituir uma resultante da imprevidência de hoje, no presente, que passa, fazendo necessária acima de todas as exortações aquela que recomenda a oração e a vigilância. Questão 52. A alucinação é fenômeno do cérebro ou do espírito? Resposta. A alucinação é sempre um fenômeno intrinsecamente espiritual, mas pode nascer de perturbações estritamente orgânicas que se façam reflexas no aparelho sensorial, viciando o instrumento dos sentidos por onde o espírito se manifesta. 53. Os bons ou maus pensamentos do ser encarnado afetam a organização psíquica dos seus irmãos na Terra, os quais sejam dirigidas? Resposta. Os corações que oram e vigiam realmente de acordo com as lições evangélicas, constrói a sua própria fortaleza para todos os movimentos de defesa espontânea. Os bons pensamentos produzem sempre o máximo bem sobre aqueles que representam os seus objetivos, por se enquadrarem na essência da lei única, que é o amor, em todas as divinas manifestações. Os que a natureza inferior podem afetar o seu objeto em identidade de circunstâncias, quando a criatura se faz credora desses choques dolorosos na justiça das compensações. sobre todos os efeitos dessa natureza, todavia, prevalece a providência divina que opera a execução dos seus desígnios de equidade com misericórdia e sabedoria. Mais uma vez, concluímos um capítulo de estudos, meus amigos. Espero que vocês estejam gostando e aproveitando. Por hoje é só. Um grande abraço. Até o próximo.